Escova, me ligou, me ligou, a sua visão Tô puxando o líquido mágico, caralho, é do bujão Tô puxando essa porra pra virar monstrão Eu tô milhão, tô aplicando, dura testão Essa porra pra mim já virou de berrão Puxa o empolo, puxa, puxa, aplica, meu irmão Dá medo não, se fosse pra ter medo não será grandão Pão no poder, se escusar, que duvidaram da sua evolução Tô fazendo elevação lateral, quando os vagos me vê passam mal Eles falam que o tamanho desse cara não é normal Tão igual o Arnold na game, botando medo, não esboçava Aí, na moral, Escova me enviou os produtos O meu shape ficou sensacional, a TV só sabe falar de mal Cartel Medellin, meu shape caralho, meu mano tá pique, sai, adeim Escova, meu mano caralho, me enviou os veneném Cartel Medellin, cartel Medellin, cartel Medellin Cartel Medellin, cartel Medellin, cartel Medellin Meu shape caralho, meu mano tá pique, sai, adeim Escova, meu mano caralho, me enviou os veneném Escova, meu mano caralho, me enviou os veneném Os veneném, os veneném, os veneném, sai, adeim Vento, bala, nos fraguem, shape, meu mano, tá maneirinho Cabelo na régua, disfarçadinho, shape do Thor, filho de Odin Nome da Lab, Arsenal Pharma, os produtos sagrados que foram feitos pra você Fica a carcaça, eu tô na raça, com a minha H2, inicio a caça Eu já tenho esse memo, quero mais veneno Escova me enviou uma caixa com almoxia de trama O objetivo é ficar mais foda que o Venom O que eu mais vejo é frango mais perdido que a porra aqui do Nemo Quando que será que vocês vão aprender? Que pra conseguir, shape foda, porra, 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 leva tempo Escova, fio pra minha city Tô cercado como de puta, bitch Toda semana agora o nosso hit My name is Lucas P, madaf, rollin' shit Son of a bitch Tô fumando, charoto, copando Escova com os melhores produtos do ano Meu ano, seu braço tá insano Meu primeiro ciclo foi Durastano Cheguei aos 45 de braço com a pena, 16 anos A carcaça ficou brota, serviu pra meter Medo nos frangos, arsenal pharma Eu tô portando, arsenal pharma Eu tô jetando, arsenal pharma É foda, meu mano Cartel Medelém Meu chip, caralho, meu mano tá pico e saia deem Desculpa, meu mano, caralho, me enviou os venenem Cartel Medelém Meu chip, caralho, meu mano tá pico e saia deem Desculpa, meu mano, caralho, me enviou os venenem Desculpa, meu mano, caralho, me enviou os venenem Os venenem, os venenem Os venenem Que saia, cheia Cheia Que saia, cheia Que saia Que saia Que saia Que saia